Será que nessa situação você faria a mesma coisa que a Carol Conká fez? Porra Brasil, a gente tá aqui no Sheraton curtindo um final de trabalho pra chegar esses gringos filha da puro aproveitado aqui e chamar as meninas de puta, passar a mão nelas É o dia inteiro, é todo dia isso gente, ó, gringo folgado Agora eu acho que a medida que teria a ser tomada pelo Sheraton é o seguinte O cara passou a mão nas meninas, fez gesto obsceno, tira o cara do local que tá todo mundo curtindo e vai resolver pra lá Mas estão aqui, ó, tranquilamente, só falta dar beijinho na testa do tarado do cara E esse idiota fez isso, ó, com as duas que estavam aqui sozinhas, não estavam acompanhadas de homem Quando tem gente, mulher com homem, eles não fazem isso Agora imagina se é uma garota menor que tem 10 anos, 11 anos E ele tá dizendo que pra finalizar o desfecho da história do gringo folgado que vem pro Brasil e acha que toda brasileira é puta Tem muito A gerência do hotel descrevou ele pra lá, não resolveu muito Inclusive, teve até político incentivando o turismo sexual, né? Então, é isso, por enquanto eu tô de acordo, né? Partindo do princípio de que a gente tá vendo aí uma cena que aconteceu, né? O hotel, a gerência do hotel disse que levou ele pra lá, não resolveu muito Na verdade, quem teve que resolver fui eu e o pessoal que eu acabei dando na cara dele O pior é a galera justificar essa atitude ridícula dele Falando que é porque ele tá bêbado, ele tá... Gringo e macho porque é aquela coisa, vai nós Vai nós ficar desequilibrada, xingar as pessoas Não precisa passar a mão na bunda de ninguém Não precisa passar a mão na bunda de ninguém Mas vai nós, dá de louca Fora de si Esses gringos tem que aprender E todo mundo, todos vocês, caras folgados Que não importa se você bebeu ou não Tem que respeitar O que eu fico mais indignada É que se não fosse eu chegar aqui e causar o auê O pessoal, a segurança do pessoal ia continuar assistindo ele Assediando a mulher ali E não iam fazer nada, entendeu? Puta que pariu, velho Sabe o que foi pior, gente? A hora que eu dei na cara desse merda Partiu pra cima Partiu pra cima, partiu pra agressão Confesso que eu acho que eu também faria isso Se eu me sentisse muito invadida, né? E eu tivesse num ambiente que eu achasse que eu não ia ser, por exemplo Agredida, saca? Porque é aquela coisa, né? O soco de um cara, dependendo da mina Geralmente vai ser mais forte do que o da mina, né? Geralmente, via de regra, tá, gente? Sou mulher, fica tranquilo Sou feminista, fica tranquilo Mas eu acho que eu Se eu não estivesse numa rua escura Ali sozinha Ou até mesmo se eu tivesse Nem sempre a agressão Ela é só física, né? Então, enfim Mas ela foi pra cima aí, minha gente Desse lixo Os seguranças falavam assim Não, não agrida Aí eu falei Ah, tá, então ele pode chegar aqui Passar a mão na menina Ficar com o bindolo de fora Se masturbando, falando merda Eu não posso dar na cara desse lixo Vai Tinha um monte de cara aqui Tinha um monte de cara aqui e não fez nada Tinha um monte de cara aqui e não fez nada E eu falei assim É uma merda essa mulher Teve que chegar a Carol O Caio e o Lilo Pra fazer alguma coisa Porque ninguém fez nada Ninguém fez nada Quando você se cala Diante de uma situação de abuso Ou agressão Você é cúmplice Então quando você vê uma situação dessa Reaja Faça alguma coisa Não fique do lado do agressor Por favor Tá? Um beijo É, é o mínimo, né? É o mínimo E aí vem a minha reflexão Acredito que nesse momento Eu tô gravando um vídeo aqui, né? Mas na hora que esse vídeo estiver Aí, no ar A Carol Conká vai ter sido E está sendo uma das pessoas Mais linchadas Virtualmente, profissionalmente Ela, enfim Ela é uma cantora Pra quem não sabe, né? Ela é uma cantora brasileira Aí De rap De rap E é o seguinte, cara Ela entrou no Big Brother Que é um reality show, né? Que muita gente acha Uma pão e circo Outras pessoas entendem Como eu Eu sou essa pessoa Entendem que é uma questão aí De uma linguagem mesmo, né? Que a gente tem que entender também Os contextos dentro de Do que rola na TV, né? Não de tudo Mas, enfim É importante E tem outras pessoas Que adoram e amam E vêm todas as edições Eu não tô nesse quadro também, né? Nessa caixa Mas, de qualquer forma Ela entrou no BBB Teve aí Está tendo Comportamentos Ela teve, né? Não vou falar daqui pra frente Mas dentro do jogo, né? Que o Big Brother É um jogo É um reality show As pessoas As pessoas ficam confinadas As pessoas ficam isoladas, né? As pessoas ficam Sem nenhum tipo de 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 Válvula de escape Ou de Sabe? Âncora Sabe? Aquela âncora mental Um porto seguro Não, não, não Isso não tem lá Você vai estar com uns estranhos lá E A questão emocional A questão psicológica Ela é muito teórica Aqui fora, né? Quando a gente está fora Do ambiente desses, né? Agora Eu realmente gostaria De refletir aqui Com vocês E é muito rápido Já vou direto ao ponto Primeiro Você faria a mesma coisa Que a Carol Conká Fez nessa situação? Tudo bem Hoje em dia A gente sabe que ela No pessoal dela É uma coisa que ela admite Que ela tem animosidade A gente viu O quanto o Lucas Foi humilhado E eu acho que ele E todo mundo Que se sentiu Humilhado Ofendido Na questão do seu caráter Da sua índole mesmo, né? A gente tem previsão criminal Criminal, enfim Legal Para que a pessoa Abra um processo De calúnia De difamação E eu acho isso justo Muito justo Entendeu? Que a pessoa pague Pelo ato que ela fez Com quem Deva, né? Fazer aquilo Porém, eu acho que Como um juiz Pega e Deveria, pelo menos Considerar o histórico Eu acho que nós Os juízes Juízes populares E as juízas populares Nós deveríamos também Entender até que ponto A gente Ou faz um julgamento Tipo assim Paga pelos seus erros E tal Beleza? Ou até que ponto A gente entra Num rolê de linchamento Eu não sou a favor De linchamento Muito porque Eu carrego uma pele Que não é branca E não faz tanto tempo Que a gente Estava sendo Comercializado Porque Não somos Não éramos Considerados Seres humanos Mas Esse sangue Também corre Na sua veia E principalmente Aqui no Brasil Onde existe Muita divagação Divergência Alienação E um americanismo Estadunidense Uma parada Muito forte Assim Que vem De intelectuais De teorias Dos Estados Unidos No questão Da negritude Da branquitude Eu acho que a gente Tem que se pegar E se olhar Primeiro Tem um sangue preto Nas veias Ou nas minhas mãos Sabe? Deixa aqui embaixo O que você acha Vamos trocar ideia Eu gosto mesmo Tô falando aqui Gente Esse canal Você já sabe Sem preconceito Deixa seus preconceitos Aquela cabecinha Mais fechada Pra outros canais Tá? Também fica a vontade Aí pra Enfim Falar o que você pensa Mas eu realmente Acho que vale A gente ter uma reflexão Porque Esse vídeo Que você acabou de ver Ele tá no meu canal Ele foi postado Há três anos Hoje em dia É o vídeo Que mais tem visualização Mas é somente Por causa do algoritmo Na época Ele não foi Tão Visualizado Tão falado E foi uma questão Bem desagradável Que ela Ela tenha perdido O equilíbrio Naquele momento Eu não sei Se eu faria o mesmo Então não vou Julgá-la Tá? Agora Não acho certo Acabar com a vida Da pessoa Porque ela fez Uma coisa De um pra outro Então tipo assim Vai Eu vi duas pessoas Brigando E a partir do momento É... Enfim A gente tem que Acabar com a vida Dessas pessoas Depende do porquê Da briga e tudo mais Então eu acho Que o Lucas É... O Bill Né? Essa galera Do Big Brother Que sofreu Juliette Com ela Gente Vocês vão lá Façam um processo Tudo Agora Tem muitas coisas Que eu acho Que tem que ser levada Assim Tem que ser Valorizadas Né? Porque é uma mulher preta A visibilidade Quando a gente tem Realmente A Carol Ela fala algumas coisas Que é verdade Ou a gente tem que ser A pretinha Dondoca Bonitinha Ou que balança O bumbum E canta Ou a gente é A preta raivosa Desequilibrada Barraqueira Que se tiver uma pessoa Lá com ascendência Né? Com uma Com uma Enfim Pessoas De família Assim Italiana É bonito Agora se é preto Se é Pessoa parda Preta Eu vou falar Essas cores Que estão pelo IBGE Se são essas pessoas Não brancas Aí é favelado Maloqueiro Barraqueiro Isso tudo Gente Tá dentro do nosso Psicológico Desde lá de sempre Tá? Desde lá de sempre Eu particularmente Tive uma criação E sou Minha família é branca Né? Eu sou de uma cidade Também que Só tem branco Eu sempre falo isso Aqui no canal Mas isso Não isenta o fato De que a sociedade Nunca me fez esquecer De que eu não sou Uma pessoa Confiável De cara Ou que eu E tantas outras Aí temos que fazer Três Quatro vezes Mais Pra ter Menos respeito Ou menos reconhecimento Ou menos oportunidade Então se a gente Também tem Essa voz Engasgada Que ela pode vir Eu sou assim Eu falo As minhas ideias Mas tem gente Que tem essa voz Que vem com Drama Tem gente Que vem com Baixa autoestima Tem gente Que essa voz Embargada Ela vira Uma Baixa autoestima De se colocar Num relacionamento Abusivo Que é uma realidade Muito grande Essa voz Também pode virar Como tá sendo Aí televisionado Amargura Dor Né Frustração Então Não são Os linchadores Virtuais Que entendem Ou devem Ou estão Sabe Se solidarizando Com as questões Direcionadas As pessoas Não brancas Eu acho que Esse é o Big Brother Que a gente Mais tem que Focar nisso É a primeira edição Que tem muita gente Que não é branca Ali dentro E eu espero Que com essas Questões Que estão sendo A tona Não seja a última Porque uma coisa Que a gente Sempre viu é Nossa Quanto preto Mas sabe Essa sempre foi Nossa realidade As nossas pautas Como eu digo Tem treta sim Tem sofrimento Tem dor A gente reproduz isso Às vezes somos Pessoas com falas Mais firmes Ou com falas Muito moles Porque a gente Realmente convive Com uma Com receio Oh a cachorra Tá latindo aqui Convive com receio De aprovação Reprovação E de injustiça Então gente Vamos deixar O linchamento De lado E vamos ter um pouquinho Mais de consciência De justiça Porque a justiça É a gente entender Por que que existe Uma psicologia Como a da Carol Conká Certo? Ou a do irmãozinho Lucas também Ou a minha Ou a sua De pessoa não branca Ok? E vamos deixar A justiça Falar pela justiça E linchamento É igual tronco Gente Lívia Zaruti Falou isso Nos vídeos dela E eu indico Porque ela está Acompanhado Com esse viés Afro Consciente Afro Consciente Então quem não gosta Também Deixa aqui embaixo Sua opinião Mas era isso Que eu queria conversar Com vocês Acho que Linchar a pessoa Chicotear Quem vai aplaudir Sempre será A casa grande Enquanto isso A senzala Chora E infelizmente O nosso sangue Não para De correr E com essa justiça Poucos justiceiros De Big Brother Ou de Karol Com K Estão preocupados Então é uma música Lá Como eu falo Porque fecha a janela No semáforo Porque Preta bandida E o branco Ao usuário Porque Se inscreve no canal Talita Cabral Cultura, música Entretenimento Um pouquinho De política Deixe seu like Se chegou até aqui Também deixe seu comentário Que ajuda demais O engajamento Curte, compartilhe Comenta Passa pra frente A mensagem E tamo junto Na reflexão Axé Tchau